Fala galera da Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, hoje a gente vai estar falando sobre Flowerhorn, um peixe híbrido, né? Porque ele surge do cruzamento de diversas espécies, dentre elas a gente tem Anfiolophus citrinellus, Anfiolophus labiatus, cicla somas, você tem cicla soma festae, cicla soma cispilos, o próprio trimaculatus, que cruzando entre si geram o Flowerhorn. E aí vai estar passando alguns Flowerhorns para você ver a diversidade de padrões que existem, e aí enquanto eu vou estar falando as imagens vão estar passando, e de vez em quando eu vou estar pontuando algumas coisas para vocês sobre as imagens. Por exemplo, depois dessa daí, você vai ter um Flowerhorn que é raro, né? Que a gente chama de Blue Titânio Black. Ele é Short Body, Thai Silk, né? Red Black, porque o corpo dele é preto metade, então isso é um padrão genético raro. Então assim, galera, o Flowerhorn ele não tem lago específico, na verdade o Flowerhorn a gente tira os padrões, olha o Golden Base aí, bonito pra caramba. A gente tira os padrões do Flowerhorn a partir dessas espécies que eu falei. E aí a gente vai analisar o seguinte, o Flowerhorn é um peixe muito agressivo, tá? Por conta das espécies que dão origem a ele também serem bem agressivas. O Flowerhorn é um peixe que atinge de 30, 35 centímetros, né? Eu já vi Flowerhorn maior do que isso, tá? Olha esse canfa aí, cara, classe. Lindo, lindo, tá? Você vai ter, além desse tamanho de 35 centímetros, você vai ter um parâmetro de 6.8 a 7.5 de pH, beleza? Uma temperatura de 28 graus. Então são peixes que são, tem os parâmetros parecidos, né? Com as espécies que eu falei, de citrinelos, labiatos, trimaculatos, né? Um cispilo. O Texas Blue também cruza com esses peixes, mas na verdade o Texas Blue com esses não vai dar o Flowerhorn, mas o Texas Blue ele é capaz de cruzar com o Flowerhorn e com as outras espécies. Então você tem aí várias espécies como tá passando pra você na imagem. Olha esse Super Red Dragon lindo, cara. É dupla linha de flor, King Canfa. Então, galera, tá passando aí pra você ter uma noção da quantidade de Flowerhorn que você pode encontrar. Todos esses Flowerhorns que eu tô mostrando pra vocês aí, no caso aí, tem o Red Monkey aí, são de gringos, tá? Lembra, lembrando que os Flowerhorns eles tiveram origem na Ásia, né? Na Malásia, na Indonésia, olha esse shortboard aí, um Super Red Dragon lindo, lindo, indiscutível, galera. O padrão de lá não se compara ao daqui. Embora, embora, existam aquaristas sérios, né? Que criam Flowerhorns top de linha, galera. A própria Mel, ela criava lá em São Paulo, ela encerrou a criação, mas todos os Flowerhorns eram alto nível, padrão, tá? E assim, não perdia pra esses carinhas, não, tá? E se você olhar os Flowerhorns dela, você vai ver o padrão. Ah, o Flowerhorn pode viver junto? Olha quantos aí, tá? Então você tem aí shortboard, você tem vários Super Red Dragons aí, de corpo normal também. E o que que analiso no Flowerhorn? Analiso o coque, a linha de flor, se é uma linha de flor completa, a linha de flor, se ela tá com uma borda azulada em volta, se o Flowerhorn tem dupla linha de flor, aí são os Blue Dragon. Então você tem vários padrões a serem analisados. O formato do coque conta, a linha de flor, se é só no centro, se é completa, se ela é revestida por um brilho em volta, se tem dupla linha de flor no meio e em cima. Então tudo isso é critério pra valorizar mais o seu Flowerhorn. A mandíbula prognata, como desse daqui, a parte de baixo é mais voltada pra cima. Galera, cara, eu tô igual pinto no lixo, narrando esse vídeo pra vocês. Olha esse bicho, cara. Meu Deus do céu. Cara, se eu entro num lugar desse, eu me acorrento lá e não saio mais, a não ser que eu traga esses peixes aí. Então voltando ao assunto, galera, lembra? Flowerhorn é um peixe agressivo. Beleza? De fácil, reprodução, muito. Só que o Flowerhorn tem um problema. Ele herdou uma sensibilidade, na verdade é uma fragilidade da hibridização que ele herdou. Os outros peixes que dão origem ele não tem, mas que ele tem. É uma sensibilidade intestinal e uma baixa imunidade. Então é muito comum você ter Flowerhorn com problemas de intestino, evicerações, prolapsos, colocando o intestino pra fora, buraco na cabeça. Cara, olha esse peixe, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galo perfeito. Eu gosto assim, sem ser aquele galo gigantesco. Lindo, lindo. Então você tem assim, o Flowerhorn, ele não deve ficar com o ventre assim muito. O ideal do Flowerhorn é ficar com o ventre, é como a gente diz, parrudo. Nem estendido, nem retraído. Como esse aí que tá aparecendo agora aí, ó. Esse outro aí. Quando o Flowerhorn se alimenta muito, quando você dá muita comida pro Flowerhorn, o processo digestivo dele, ele é um pouco mais lento. E o que acontece? Pode haver prisão de ventre. Se tiver protozoário pelo excesso de comida, acaba multiplicando mais rápido. E esse protozoário com a bactéria favorece o surgimento do buraco na cabeça. Então, cara, você tem que ter muito cuidado com a quantidade de comida que você dá pro Flowerhorn. A qualidade da comida que você dá pro Flowerhorn. Jamais dê pro seu Flowerhorn alimento vivo, peixe. Cara, também não aconselho a dar filé, porque é muita proteína. Se você quiser dar um mimo uma vez por semana, dá tenebre ou uma minhoca. Entendeu? Mas o ideal é só tratar o Flowerhorn, né, na ração mesmo. Esse aí é um outro formato de galo, tá, galera? Que é uma bola bem maior, mas estende mais pros lados. Não cai tanto pra cima da boca. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o Flowerhorn, porque muita gente perde o Flowerhorn por causa disso. Você vai introduzir um peixe no aquário. Para, passa pela quarentena. Ou então você cria o seu Flowerhorn como petfish. Olha esse Taisilk aí, cara. Sensacional. Ó, esse aí já é um... Um... Um canfazinho. Isso aí parece um blue dragon lindo também. É. Assim, lembrando que eu não sou um especialista em Flowerhorn, tá, galera? Eu tô falando assim. E se eu errei na descrição de algum, esse é um golden. Se eu errei na descrição de algum, desculpa, já de antemão. Tá, são tantos Flowerhorns que cada um dá o nome. Esse é um super red dragon lindo, 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 lindo. Indiscutível. E, assim, muitos eu nem sei dar o nome porque os caras criam o tempo todo novas variantes e aí estão botando o nome o tempo todo. Então, assim, olha a diversidade. Olha essa marcação de vermelho que esse bichinho tem. Então, galera, a galera que tá criando o Flowerhorn, cria muito como o petfish. Cria com vários outros Flowerhorn. Pode ter, sim, vários machos. Eu não aconselho você botar nenhuma fêmea. Você vai colocar Flowerhorn com o peixe do porte dele. Com outros ciclídeos americanos que aguentem o tranco dele. Porque ele também é bem agressivo como os outros. E, se você criar Flowerhorn, como eu já vi, Flowerhorn com arruanã, Flowerhorn com arraia, cuidado quando for alimentar as arraias e arruanã com peixe vivo ou com filé. Não deixe o Flowerhorn pegar porque pode ter problema. Eles são sensíveis no intestino e quanto a protozoários. E você dificilmente, né, você vai encontrar... Dificilmente não. Você não vai encontrar esse peixe da natureza porque, lembra, Flowerhorn é híbrido. E, pela definição de um híbrido, quando um híbrido surge, ele surge de duas espécies diferentes. E, pela definição, o híbrido deve ser estéreo. E aí a gente tem um papagaio, que é um híbrido, que surge do labiato do citrinello. Surge do cispilo, não há variante. Então, assim, o Flowerhorn era para ser híbrido, pela definição, mas não é. Pelo contrário, o Flowerhorn é muito, mas muito fértil, galera. Bichinho fértil que, às vezes, ele com 10 centímetros ali, prematuro... Olha esse, olha esse, para tudo. Tu viu aquele vermelho com aquele preto aí? Se não viu, volta à imagem, querido. Isso é gene raro que ele seleciona, tá? Cara, meu irmão, acho que, para mim, é o melhor vídeo. Ficou até um pouco mais longo. Olha eles reproduzindo. Eles colocam bastante ovos, tá, galera? E cuidam bem da prole. E eles reproduzem muito precocemente. Às vezes, 10 centímetros, né? Eles já estão reproduzindo aí e mandando ver aí na criação. Então, é fácil criar. Porém, a taxa de sobrevivência, se você não tiver um certo cuidado, ela é pequena. Olha esse que vai aparecer agora. Cara, irmão, pica das galáxias. O bicho tem amarelo, tem vermelho. Cara, não sei você, mas vale a pena. Pena que a gente não consiga trazer esses bichos para cá, né? Vem da Ásia. E, assim, uma coisa que é muito interessante falar para os robistas é que é muito importante a gente estar apoiando, né, cara, os lojistas. Por quê? Durante muito tempo, eu, o Paulo Sérgio, na Aquarismo Jumbo, e o Paulo Sérgio foi um dos pioneiros aqui com o Flower Horn aqui no Rio de Janeiro, tá? Introduziu de forma forte esse peixe aqui, divulgou esse peixe aqui, bateu bastante. Esse peixe ganhou uma visão muito grande pela Aquarismo Jumbo. E, assim, eu conheci esse peixe através da loja Aquarismo Jumbo. E aí a gente começou a trazer esse peixe, só que, assim, cara, tu quer padrão? Tu tem que pagar pelo padrão. Porque, lembra, a gente tem que comprar o peixe, tem que pagar o frete, tem que botar um preço em cima para que possa sustentar a loja. Galera, olha isso aí. Esse coque com riscas. Cara, meu Deus, isso é gordura, galera. Isso aí é absurdo. E a Femme também põe coque. Esse Golden também, que vai aparecer aí lindo demais. Mas, cara, então, assim, a gente tem que, cara, apoiar, né? Ah, eu vou pagar mais caro. Sim, cara, dificilmente uma pessoa que atravessa tem padrões top, assim. Se você encontrar, é raridade, mas o cara não vai te vender barato. Entendeu? Então, o que que acontece? Aqui no Brasil, a galera começou a reproduzir Flower Horn com qualquer coisa. Pega um padrão ruim de Flower Horn, cruza com Citrinellos, aí nasce uma coisa parecida. Ah, é Flower Horn. E aí o cara vende a 15, 20, 30 reais. E aí o lojista passa a ser careiro. Só que o cara não olha pro padrão. Então, galera, pra que a gente consiga ter esses bichos aqui, ou qualquer outro peixe de top internacional que vá pra fora, mas nunca chega aqui, é porque os lojistas não têm apoio. Quando traz, fica encalhado. Então, é importante essa parceria. Eu já fui lojista hoje, não sou mais. Enquanto o robista, eu procuro sempre estar fortalecendo quando pode. Inclusive, vou estar passando pelas lojas pra ajudar a galera aí, mostrando as lojas que tem no Rio de Janeiro. Olha isso, cara. Meu irmão. É só Flower Horn e Pica das Galáxias. Aí. Deus me livre, cara. Chegar um bicho desse aqui vai valer. A gente trazia King Canfa, às vezes, é mil reais, mil e quinhentos reais, né? Um bicho desse daí, eu não tenho nem ideia de quanto custa. Então, galera, continuando aí, ó. Vambora. Vai passando o Flower Horn. E assim. Ah, eu já vi esse Flower Horn com vários tipos de peixe. Já vi esse Flower Horn. Lembrando, pH 6.8, 6.6, 7.5 a 7.8. Então, você pode ter o Flower Horn desde o pH transitando pelo ácido, pelo alcalino e também no neutro. Beleza? Olha esse Tysilk que vai aparecer aí. E assim. Até agora eu não mostrei porrada, mas tem. O próximo agora aí, ó. Tá vendo que tem um aquário lotado e a porrada é com o Oscar. E tem bastante Flower Horn no aquário. Então, assim. Dá pra você ter, mas você tem que ficar ligado. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Olha a diferença aí. Olha esse bicho lindo, cara. Sem palavras. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, né, esse vídeo. Eu me amarrei em fazer esse vídeo. Tentei reduzir ao máximo. O primeiro ficou com 25 minutos. Esse tá com 16 minutos. Mas foi difícil. Tive que cortar alguns. Todos os Flower Horn que estão aí. Não tem nenhum brasileiro. Tudo gringo. A maioria. Acho que quase todos da Ásia. Tá? E assim, galera. Dá uns decadinhos. Agora, domingo, vai ter um encontro lá na ilha Aquarislândia. Eu vou estar palestrando lá. Representando Aquarismo Sem Mistério. O Jorge vai estar representando a equipe da Aquarismo Jumbo lá na palestra. No dia 5 de agosto, o nosso encontro Aquarismo Sem Mistério em Bento Ribeiro. Não deixa pra cima da hora. E no dia 10 de setembro, tá? Perdão. No dia 10 de novembro, em São Paulo, a terceira conferência de Aquarismo Internacional. Ou Internacional de Aquarismo, pra corrigir. E a Aquarismo Jumbo vai estar presente lá. A equipe toda dando uma palestra interativa no final. Eu, Paulo Sérgio, Josh e Edmar. Vamos estar fazendo uma mesa redonda interativa lá no finalzinho. Uma palestra bem bacana pra vocês. Então, galera, essa é a agenda da gente, por enquanto, aí, de palestras. Olha esse bicho, olha esse coque, galera. Sensacional. Isso tudo, assim, são padrões que eles vão selecionando e por isso que é caro. Beleza? Então, galera, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilha. Pode deixar suas dúvidas aí embaixo sobre o peixe. E o que eu puder estar ajudando, eu vou estar ajudando a galera aí, ó. Corre que as vagas estão ficando limitadas, hein, galera. Pro nosso encontro, hein. Bastante gente aí bombando. Vai vir bastante gente de São Paulo. Olha o Super King Canfa. Isso é um Super King Canfa, cara. Sensacional o coque caindo. Meu Deus! Eu não consigo encerrar o vídeo. Olha esse coque, meu irmão. Olha esse peixe. Me dá, vou levar pra casa. Meu irmão, não tem como. Galera, Aquarismo Sem Mistério. E a gente vai estar estreando um quadro bem bacana, que é, meu, Aquário Aquarismo Sem Mistério. Mas pra frente eu vou estar explicando. Então, assim, galera. Eu sou apaixonado por esse peixe. Tô arrumando um espacinho aqui pra voltar a criar como pet fish, né. Não quero criar junto com outros, esses de alto padrão. Pelaqueles motivos que eu já falei de doenças. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma vez esse nosso vídeo aí. E sugestões de peixes. Deixem abaixo aí desse vídeo aquilo que vocês querem de peixe aí, que eu vou estar selecionando e colocando na pauta. De resto, Aquarismo Sem Mistério neles. Todo mundo junto e misturado. Vamos que vamos, galera. Firme, forte, foco e o hobby acima de tudo. Tamo junto.